O que tem o telefone? Fala 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 O pipiu Pipiu Passarinho Passarinho? O que é isso? Papagaio É um papagaio? Papagaio 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 Pequenininho Pequenininho Esse é grande Ai Ai Amazinho Papagaio 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 Polar Papagaio Pocah Para Você quer acho Vai ficar rico Vale Gente Tá, tá bom Tá bem Tá bem Tá bom Tchau Essa parte é E vai